E hoje da minha nova série, Amor o Raco E o que eu já achei, duas árvores e coisa raro né bai Que é tão raro de encontrar essas árvores né E a vida né bai, quem me dá então É de presente, é de graça E eu gosto né Por que é de graça É de boa né bai O Iron Golem Negócio lendário Poxa, tô brincando dele, não é lendário não O que eu te falo, isso que ele é bom Da regeneração Isso aqui tá bugado, eu vou ter que Ver como desbugar Que é muito chato Ah, o que veio Não é bom né bai Já dá pra fazer uma picaretinha Episódio eu dei com a picareta em diamante Só coletando É muito fácil em Assim eu vou zerar o Minecraft brincando Trouxe o cara Nesse caminho, foda-se noixeira Olha o Bama de Neve Gostei muito Coisa assim, Bama de Neve Eu não gostei muito não Muito faz o cara morrer Quer ver o que me deu Bora ver se coisa de dinheiro eu gosto Tá vendo, não tá funcionando Era pra vender a regeneração Mas não tá funcionando Daqui a pouco eu vou divulgar Eu vou Dar uma coisa um pouquinho Porque eu vou procurar uma vila aqui Pra tá bugado Dar um pause Tchau 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 Tchau